Olá malta, bem vindos a mais um vídeo do Carline TV, o meu nome é Hugo Marcos e hoje vou vos dar 7 dicas para quem, tal como eu, não tem carta de mota, mas com a carta de carro, ou categoria B, quer aventurar-se no maravilhoso mundo das motas até 125 centímetros cúbicos. Pois é, a primeira coisa que eu sugiro é um bom equipamento, invistam em bons equipamentos, capacetes, luvas, um casaco bom, calças para a chuva, é importante ter um bom capacete, com o início realmente nós estamos muito inseguros nas nossas capacidades da mota e quanto menos trações tivermos, melhor. Portanto, invisto num bom capacete, aliado a uma boa viseira, irmos bem abrigados do vento, usem umas boas luvas, não sejam como eu, canto no verão sem luvas, mas porque realmente a minha mota, como tem uns espelhos muito diferente aos punhos, protege-me muito da chuva. Um bom casaco, um casaco para vocês não terem frio, quando vocês vão cheios de frio, vocês não vão concentrados naquilo que vão fazer, portanto, protejam-se bem do frio e da chuva e assim conseguem manter a concentração naquilo que é mais importante nos primeiros tempos da nave mota. Manutenção, certifiquem-se, querem que comprem nova, ousada, que a vossa mota tenha manutenção feita atempadamente, certifiquem-se também que têm aqui os espelhos corretamente apontados para o sítio certo e não há tudo perdidos, revejam também os níveis dos óleos dos travões, isso é muito importante a travagem, certifiquem-se que a buzina funciona para que possam ouvir corretamente, luzes, piscas, tudo isso tem que estar muito bem mantido. Revejam também o motor, velas, óleos, filtros, porque a maior preocupação que vocês devem ter é em concentrarem-se na condução e não se vão ficar apiados com a moto, alguma coisa estragada ou mal mantida, ou se têm gasolina ou se não têm gasolina, portanto, certifiquem-se que nos primeiros tempos e depois também, mas fundamentalmente ao início, têm a moto absolutamente pronta a andar e vocês podem cuidar e tomar atenção àquilo que é mais importante, que é andar na moto em segurança. Exercícios. Depois de certificarem que têm a moto pronta a andar, têm o equipamento adequado, a primeira coisa que vocês devem fazer é habituarem-se à vossa moto. Se têm alguém que vos empreste uma moto, tanto melhor, se não, se a tal como eu adquirir uma moto e foram logo, tipo James Bond, arriscar tudo e começar logo a andar de moto, procurem um local sossegado no vosso bairro e vão experimentando fazer pequenas ascilações na direção, habituar-se ao peso na moto, habituarem-se a parar nos cruzamentos e a arrancar em segurança, vão-se fundamentalmente tornando mais confortáveis com a moto. Um dos exercícios que eu também recomendo muito para se habituarem à moto é fazer oitos. Arranha-se um local muito apertado, um local apertado e completamente isolado e tentei fazer oitos o mais cerrado possível sem pôr os pés no chão. É uma das manobras que são feitas tipicamente nos exames de condução e nas colas de condução. É um exercício ótimo para nos habituarmos a controlar o peso da moto, a aceleração, a travagem e quanto mais trancada for a direção, melhor. Mais cerrado é o oito e se vocês conseguirem fazer vários oitos sem pôr o pé no chão, será o ideal. Portanto, usem o vosso bairro, afastem-se das pessoas e dos carros e tornem-se confortáveis com a moto. Travagem. Travagem, tal como os exercícios, é um dos aspectos fundamentais de andar de moto. Travar em segurança é, porventura, se calhar o vosso maior amigo a andar de moto. Travar à chuva ou travar em seco são dois aspectos totalmente distintos, portanto, é totalmente diferente. Se a vossa moto tiver ABS, é uma grande vantagem, porque o ABS invita naturalmente o bloqueio das rodas. Se não tiver ABS, este exercício é ainda mais importante, porque vai-vos permitir ficar a conhecer melhor as potencialidades de travagem da vossa moto. Portanto, arranjem uma reta comprida, sem ninguém, e agarrem-se aos travões e façam travagens de emergência para perceberem qual é que é a distância, a capacidade de travagem da vossa moto. Vocês também habituarem-se ao feeling do ABS, ou, se no caso da vossa moto meter ABS, qual é que é o feeling da travagem sem ABS. Portanto, acelerem a fundo, 80 km hora, por exemplo, e agarrem-se ao travão, até a moto ficar totalmente imobilizada. Isto vai-vos dar ideias de quão prática é a vossa moto, de quão ágil é a vossa moto. Quando vocês forem no trânsito, vão claramente reconhecer quais é que vão ser as distâncias necessárias de travagem e também medir mais ou menos a vossa distância de travagem para parar a moto em segurança. As vias rápidas. Ao início, podem ser um bocadinho assustadoras para quem sempre andou de carro a andar pela primeira vez numa via rápida. Pode ser um bocadinho intimidatório. Eu, ao início, cometi ao erro de me gostar muito à direita da minha faixa, porque não queria incomodar o trânsito. E isso dava por me levar megatangentes dos carros. Passavam por mim e não se desviavam da faixa. O que eu sugiro sempre é, ocupem o meio da faixa de rodagem. Ocupem a vossa faixa, obriguem os carros a ultrapassar-vos noutra faixa. Assim é melhor para vocês, vão em segurança e obrigam os outros condutores a mudar de faixa para não me levar megatangentes. Dica número 6. O trânsito rápido. Quando a estrada está com um bocadinho mais de trânsito, mas que ainda circula com alguma velocidade, a minha dica é para não ocupar o centro da faixa, mas sim tentar aproximar-se de um dos lados da faixa. Porquê? Pode-nos permitir ter melhor visibilidade. Se vocês forem ao centro da faixa atrás de um carro, a vossa visibilidade é quase noutra. Então, se forem atrás desta carrinha como eu vou aqui agora, a vossa visibilidade é mesmo zero. Portanto, se vocês se aproximarem de uma das laterais da faixa, vocês conseguem ver o trânsito melhor à vossa frente e conseguem antecipar melhor situações de travagem que aconteçam à frente da carrinha. Portanto, se vocês vão atrás dela, vão melhor abrigados do vento, é verdade. Às vezes pode ser uma situação de conforto, de comodismo, mas é muito perigosa. Especialmente em carrinhas altas em que os bloqueia totalmente a visão do trânsito à vossa frente. Portanto, encostem-se a uma das faixas e numa situação de emergência vocês conseguem se desviar muito mais facilmente para a outra faixa e não se enfaixarem. Passa a redundância na traseira da carrinha. Portanto, nunca circuluem no meio da faixa atrás de outro veículo. Portanto, encostem-se sempre a uma das faixas. Trânsito lento. Trânsito lento é, porventura, um motivo que nos leva a comprar a moto, porque ter lamentado no trânsito é uma porcaria. Mas é também a situação mais perigosa que vocês podem estar em cima de uma moto. Os carros não vos veem, estão parados no trânsito, mudam de faixa sem avisar e vocês têm que ter mil cuidados. Uma das coisas que eu aprendi é sinalizarem sempre com a buzina para vos ouvirem que vocês estão ali e tomem atenção a duas coisas. A direção da roda do carro que vocês vão ultrapassar e se o espelho retrovisor está apontado para o condutor. Se vocês virem a cara do condutor, significa que ele tem muita probabilidade de vos ver. Caso contrário, as coisas podem correr mal. Outra coisa é, nunca andem muito mais depressa do que o trânsito. Portanto, se o trânsito circula a velocidade muito reduzida, não vão muito mais depressa. Não queiram ser o ramo do trânsito. Portanto, circulem com segurança e com muita antecipação. E foram estas 7 dicas para quem, tal como eu, só tem carro de carro, mas também quer andar de moto. Lembrem-se, andem com cuidado, sejam espertos, não inventem. E se tiverem mais dicas, partilhem aqui com a malta, porque eu estou certo que haverá outras dicas tão importantes para quem, tal como eu, só tem experiência de carro, mas quer surfar só aqui ao trânsito com esta categoria toda. Deixem um like, deixem um comentário, partilhem e agora assim acaba o trânsito e vai à minha vidinha. Grande abraço, malta, e até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho